Música Ainda dentro do carro, a vítima recebeu os primeiros socorros. Essa mulher e outras duas pessoas ficaram feridas e foram levadas ao hospital depois de um grave acidente envolvendo animais na pista. Tinha mais um cavalo, deu pra ver mais um cavalo. Tentei, mas não tinha jeito. Estava muito em cima já. Foi de repente e não deu pra ver nada. Devido a alta velocidade permitida na pista, o engavetamento foi inevitável. Esse carro, que estava com quatro pessoas, inclusive duas crianças, ficou totalmente destruído. A rodovia Anhanguera, próxima à entrada de Sumaré, ficou bloqueada por cerca de uma hora. Muito perigo. Sorte ainda que eu não teve uma tragédia maior. Mas, complicado. Assusta muito. De acordo com testemunhas, dois cavalos vieram da marginal da via Anhanguera e atravessaram a pista. Um deles seguiu em frente. O outro causou todo o acidente. Esse carro aqui não conseguiu frear e acabou atingindo o cavalo. Depois, ele foi jogado para o canteiro central por outro veículo. Pelo menos quatro carros se envolveram no acidente. Jackson estava com a família nesse outro carro e também não conseguiu evitar o acidente. Eu bati no outro carro. E o cavalo passou por cima do meu carro. Eu estava com meus filhos e, graças a Deus, não se machucaram. Agora, teve carro para trás, teve acidente. Ficou mais feio do que o meu. O cavalo que invadiu a pista morreu com a batida. Agora, a polícia busca pelo dono dos animais. A responsabilidade é do dono do cavalo. A autobama faz patrulhamento na rodovia e a gente também. Depois do susto, a dúvida dos motoristas agora é, quem vai se responsabilizar pelos danos causados aos veículos? Procurar os meus direitos na justiça e arrancar o autobama. Para ver se eles vão pagar ou não. Eu não vou ficar com o meu prejuízo. A responsabilidade é deles. O Bargas, se a polícia conseguir localizar os donos ou o dono desses animais, existe uma responsabilização criminal e também material em função desse acidente? Ele vai ser responsabilizado, sim. Por quê? Por conta do abandono do animal. Ele permitiu que o animal fugisse do local e acabasse entrando na rodovia. A Anhanguera é uma das mais movimentadas do país. O Bargas, é um momento, aliás, eu ia dizer o seguinte, é um momento de grande fluxo. A verdade é que a Anhanguera, nesse trecho, é uma verdadeira avenida. Qualquer momento tem grande movimento. Agora, nesse exato momento, provocou um congestionamento e é o que nós falamos sempre. É o que nós falamos sempre. Se existe uma mínima chance de acontecer alguma coisa errada, se essa mínima chance não for coibida, o que acontece? Infelizmente, situações preocupantes como essa. Então, não só identificar quem são os donos dos animais, mas também saber, naquela área tem propriedade rural, naquela área tem que fazer, de repente, alambrado, tem o alambrado, não tem o alambrado, como é que funciona, esse tipo de coisa tem que ser. É ampliar para evitar que aconteçam novas situações como essa. Porque, na verdade, Bargas, nós não estamos falando de uma estrada vicinal, nós não estamos falando de uma estrada rural, onde, de repente, o animal escapou e atravessou a rodovia. Nós estamos falando de uma das principais rodovias do país. Será que eu estou exagerando? E quando o motorista de um dos veículos, na reportagem, na entrevista, ele falou justamente que quer responsabilizar alguém, é justamente isso que ele fala. Tem que se ter um cuidado maior ali, principalmente porque é uma área urbana.